Vejam vocês que eu vi também, essa semana, uma notícia de que o Itaú Cultural, que também, Banco Itaú, né, Banco é, defende a mulher assim, com unhas e dentes, todo mundo conhece Banco, né, eles colocaram, eles, veja só, eles fizeram um programa cultural, eu não estou achando aqui agora, com uma mulher, uma intelectual negra, uma universitária negra, né, uma professora e tal, uma escritora, que chama Ocupação Fulana de Tal, não estou achando aqui, e eu não decorei o nome dela. Então, Banco Itaú também, que é, o tema o que que é? Feminismo negro. Todo mundo viu que o feminismo negro teve uma grande vitória também, que foi o fato de que a principal representante do feminismo negro, né, a Djamila Ribeiro, foi fazer propaganda da Prada, né, artigos de luxo de altíssimo custo, que eu diria assim que 97% dos negros brasileiros nunca nem chegaram perto, não vou dizer que, não vou dizer que não compraram, porque é óbvio que nunca, nem viram esse artigo de luxo, mas dá para perceber que o feminismo negro está avançando muito no interior da burguesia e do imperialismo. é um avanço extraordinário. Para completar, né, a coisa, a Rede Globo selecionou uma das suas apresentadoras negras, né, para apresentar o Jornal Nacional, que é visto no país inteiro. Então, a gente vê que o feminismo negro, o negro, o feminismo, a mulher, vai ser uma coisa fundamental na eleição. Está muito claro isso daí. O identitarismo já se agrupou, as peças já se agruparam, né, no sentido da, da, da formação de um, de todo um esquema propagandístico a favor da ala mais abertamente pró-imperialista da burguesia, ligada aos bancos. Banco Itaú, né. A notícia de que a moça foi escolhida, né, para ser apresentadora, está no portal GLEDES, o que dá um ar de grande legitimidade para a causa da mulher negra, né. Está na sessão questões de gênero, subsessão mulher negra. O Brasil, nessa altura do campeonato, é o país mais revolucionário do mundo. Se a gente pensar um pouquinho, né, a gente deveria pensar o que que tem, qual é a relação entre o fato da esquerda se colocar contra o Talibã e a favor dos Estados Unidos no Afeganistão e toda essa mobilização da mulher negra. O que que as duas coisas têm em comum? Fora a idiotice da esquerda que está nas duas partes, porque isso daí é uma coisa bem habitual. O que tem em comum é que é o imperialismo, né. A ligação é o imperialismo. Ao apoiar a mulher negra no Brasil, nessas operações do Banco Itaú, na operação da Rede Globo, na operação do Dória, na operação do prefeito de São Paulo, a esquerda está apoiando o imperialismo. E no Afeganistão, a esquerda está apoiando o imperialismo.